Como ele nasceu? Vem cantar conosco, coloque-se em pé, alegre-se porque ele está aqui. Vem cantar conosco, coloque-se em pé, alegre-se porque ele está aqui. Vem cantar conosco, coloque-se em pé, alegre-se porque ele está aqui. Vem cantar conosco, coloque-se em pé, alegre-se porque ele está aqui. Vem cantar conosco, coloque-se em pé, alegre-se porque ele está aqui. Vem cantar conosco, coloque-se em pé, alegre-se porque ele está aqui. Vem cantar conosco, coloque-se em pé, alegre-se. Vem cantar conosco, coloque-se em pé, alegre-se. Vem cantar conosco, coloque-se em pé, alegre-se. Vem cantar conosco.